Então, meus caros amigos da Francofonia, hoje vou apresentar-lhes uma receita emblemática e típica suíça, além da fondue e araclete. A origem da araclete vem da Suíça, evidentemente. Você sabe que cada ano, os paisanos amam as vachas sobre as Alves. Porquê as Alves? Porque a erva sobre as Alves é muito grata. Então, o leit das vachas é muito grata. E ao lugar de levar todos os dias o leit na vallée, os paisanos decidiram fazer o fromagem sobre as Alves. Um dia, um dos paisanos cortou um fromagem em dois e colocou um pouco perto do fogo. E, de repente, o fromagem começou a coulir. Então, ele pegou um pão e colocou um pão. Ele colocou um pão e colocou um pão e colocou um pão. Ele colocou um pão. Ele colocou um pão e colocou um pão. Hoje, ele colocou um pão um pouco diferente. O que é que precisa de uma boa alicea? Primeiro, o que precisa de uma alicea? Um pão um pão um pão um pão um pão um pão. Então, vamos ter um pão de raclete que encontramos em magasins especialisés em Suisse. E, de repente, começamos a fazer a tipo de raclete em um pão. Você vê que o fromagem começa a fatir. É preciso ter muita paciência com a raclete, e o que é muito importante, é o coteu para raclete. Então, eu raclete o fromagem, e de lá vem o nome da raclete. Bem-sûr, a raclete se mangue em uma ambiente convivial, com amigos, e principalmente em hiver, quando é um pouco mais frio. Mas você vê, mesmo no caso português, você pode fazer uma raclete fantástica quando você está entre os amigos. E o que não precisa mancar com a raclete, é um bom vinho branco, de preferência. Isso pode ser um vinho branco do Valais, como o Fondor. Isso acompanha muito bem a raclete e também ajuda a convivialidade. Então, já, saúde! Você vê, então, que o fromagem começa mesmo a cair um pouco, ele é bem branco. Então, eu vou retirar do fogo. E agora, a coisa mais importante, eu o raclete delicadamente. E, agora, o fromagem fendu tombe no assia. Como assim, você tem um fantástico plástico de raclete, com o fromagem, pome de terra e cornichão. E, na final, você pode colocar um pouco de poiva no assia. Então, eu desejo um bom apetite e até a próxima. Santê! Tchau! Hummm, Outro! Hummm. Hummm, de bom, am? É muito legal, mas nós, portugueses, somos fios de comer a racolete. Santê! Que sent mal à la pêle, s'envoler.